Pra ganhar o teu carinho Me aqueço no teu calor Não abro mão desse amor Que por nada eu me despaço Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Eu entro no picadeiro Eu faço o chão tremer Gritando pelo seu nome Pra toda a galera ver Que um homem apaixonado Quando ama é pra valer Derrubo o touro no braço Fico o dono do pedaço E o troféu dou pra você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Jamais vai fugir de mim Porque ama o que eu faço Quando está junto comigo Eu sou um homem de aço Delira com meu carinho Chora de amor nos meus braços Você será sempre minha A mais linda rainha Dentro do nosso palácio Doidão por você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Música